Repórter Metrópole informa Final do mês de setembro e pouco se fala sobre o caruru de Cosme e Damião E o pior, não tivemos a dúvida sanada Quanto custa o centro do quiabo? O silêncio na imprensa baiana é ensurdecedor O repórter Metrópole veio até a feira de São Joaquim suprir a necessidade do povo dessa terra que busca incessantemente essa informação mas não encontra nos programas jornalísticos locais Matheus, conta pra gente, fale a verdade Você sabe quanto é que está o preço do quiabo? Não, não tenho a mínima ideia Porque a cada tempo muda, não é verdade, entendeu? Não, no momento não É bom dar sane a nossa dúvida, esclarece pra gente quanto é que está o quiabo esse ano? O centro a gente está vendendo a 25, agora é 20 É 20 reais, ontem era 25, 30, mas hoje baixou mais O preço do quiabo hoje é 20 reais o centro E você acha que é importante os programas jornalísticos falarem sobre a tradição, sobre quanto que está o quiabo? É importante porque é pra a população ficar sabendo o preço Porque esse ano nem matéria teve Até a matéria, porque a feira ela ficava cheia Ela tinha matéria e agora não é isso, aí como é que está O movimento está fraco? Fraquíssimo, eu pensava que ia ser muito melhor Mas por enquanto está fraco Mas como até sábado ainda está caruru Há esperança Esperança de que amanhã, sexto e sábado, seja bem melhor Já comeu o caruru? Hoje não, ainda não Mas ainda vou comer É o caruru dos meus filhos, então eu tenho que estar presente junto com eles o tempo inteiro Camille Martinho para a Rádio Metrópole